Música Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se ficar vai te pegar Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se ficar vai te pegar Tem que aprender a ser mala, ficar de bem em casa Não deixa brecha pra ninguém, te cobrir de bala Assim como eu sou, você também pode ser Maluqueiro, ligeiro, esperto, pode crer Sem querer ser mais que você, ninguém é mais que ninguém Ideia positiva, quem é mala sabe bem Que meter ficha nos bandidos da quebrada é mal Querer ser mais que os outros pode ser fatal Leva pipoco, bicho solto, louco, doido Vai ser mais um morto, então pare Sai do meio doido Mete bala nos moleques, sangue no olho Ideia errada Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se ficar vai te pegar Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se ficar vai te pegar E vai morrer Corre, corre, sai do lado moleque todo Corre, corre, sai do lado moleque E vai morrer Corre, corre, cai do chão, levanta, bate a poeira Se sacode, se pode maluqueiro Quem não corre, morre Sobe e desce, vai pro céu ou pro inferno Mas a ira de ver traição, me deixa cego Cabrito na quebrada, retirado de comédia Qualquer dia encontrado, monta num beco escuro da favela E seu corpo vai apontrecer, vai começar a vender O 90 acionado, ninguém vai te conhecer Sou maluqueiro da quebrada, com beck na mente Elombrado, pego essa voado Cuidado dos doidos, na quebra te pega safado Eu sou assim, tô no meio da fuleiragem Chegado na malandragem, louco da cabritagem Tem que ter atitude e coragem Maluqueiro é mesmo selvagem Eu já disse o que todos já sabem Periculoso elemento na sociedade Moro na favela, é verdade Os homens, os barracos, invadem o futuro Na boca é a graça Sou maluqueiro da quebrada, é São Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se fica, vai te pegar Sou maluqueiro da quebrada, é São Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se fica, vai te pegar E vai morrer Sai, 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 sai Vaza, vaza, vaza Não, 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 aqui não te cabe não Sai fora, sai fora, aqui é quebrado de moleque Sai fora, sai fora, que aqui não te cabe Moleque, pega o bem com o vaza Rapaziada da quebrada, tem que se cuidar Não dá bobeira na esquina, pros homens não enquadrar Não ganha a padaria, nem o bar do seu zé Mala que é mala, não rouba, quebra, né? Malogueiro de verdade, entra em qualquer lugar Curte sua lomba e sai sem se machucar Quem não tem guerra, não entra em guerra Os caras considera Moleque doido, sem preta, anda em qualquer quebra Curte rap do tipo Naldinho, revolução Cirurgia, facção, sou do bom de ladrão Faz fumaça, cê vacilo com os doido na esquina Não usa droga pesada, do tipo cocaína Proteja a vida, preserva o verde Curtilombra sempre, sempre inconsciente Então pra ser maluqueiro, você vai ter que aprender Na periferia, malandragem é viver Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se fica, vai te pegar Sou maluqueiro da quebrada, sou Sebastião Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar Se correr o bicho pega, se fica, vai te pegar Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala Se não tu vai morrer, moleque doido Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala Não pode vacilar Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala Se não tu vai morrer, moleque doido Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala Não pode vacilar Mãe Mãe Era só mais um neguinho da favela Queria viver em paz um dia sair dela Escapar do preconceito, ter prestígio, ter dinheiro Poder sair de casa sem precisar ter medo Essa é só mais uma história de um rapaz comum Que acontece todo dia na periferia Mais um inquérito prescrito é só mais um fato Perdido na DP sem ser apurado Aos 12 anos de idade ele já trabalhava Saia cedo de casa pra rodoviária Engraxar sapatos, limpar pé de barão Para ajudar no suspeito de sua família, meu irmão Seu pai o caixa ser o C, perspectiva de vida Gasta tudo que ganha no boteco da esquina A droga mais pesada é legalizada Destrolar as famílias é facilmente encontrada Te vicia, pode até te levar à morte Esquecido no leito de hospital Cirrose, última dose do álcool letal Só a morte te separa do vício fatal Com 15 anos de idade para os seus estudos Chegava cansado do trampo e não via futuro Foi quando experimentou o seu primeiro beck Fumou, prensou, pirou, moleque Como pode existir algo tão gostoso assim Certamente agora estou Premeditando o seu fim Fim, 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 fim Um dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime, irmão Se ele vem te matar Um dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime, irmão Se ele vem te matar Passou mais um ano e o neguinho falava Que ser bonzinho, honesto, de nada adiantava Metia os ganhos sem dó no Gilberto Salomão Depois vinha tomar todas em São Sebastião Já conhecido no distrito, assinou vários B.O. Chegado já te diziam que o crime não tinha dó Muitas passagens no caso de rebelião Cacerária Tortura, maus tratos que a TV não mostrava Conseguiu sobreviver até o seu 18 É de maior, moleque Cuidado com os homens, eu tô de olho Era fã número um de Leonardo Pareja Que fez os homens de palhaço Se entregou de bandeja Pra depois ser morto numa rebelião É o fitágico de um homem dentro da detenção Pobre homem que na vida sofreu demais Pelo menos na morte será que encontrará paz? Pergunta a cretina, mas o que sempre se faz? Procure a paz Ouça o conselho então Exemplo de malandragem não está na prisão Prisão, prisão Um dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime, irmão? Se ele vem te matar Um dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime, irmão? Se ele vem te matar Ele se considerava o bandidão da quebrada Fumava, cheirava, roubava Não tinha medo de nada É a lei do mais forte na favela E com certeza o rival é a caça E a caça põe a mesa Sem esperança de um dia a vida melhorar Se perguntava por que Deus não vinha te ajudar Pra dar conforto a sua mãe Mais uma sofredora Que passa o dia ralando Cansada de lavar roupa Certamente consequente Com ódio na mente Meteu o ferro na cinta Com 15 balas no pente For resolver a parada Do jeito que ele aprendeu Quem cuida da minha família E da minha mãe sou eu O alvo já está traçado Posto de gasolina Três malucos no esquema Esperando na esquina Obalou quatro portas Vendo fomeu Seis bocas Calibre carregado Encapuçado de boca Corre, corre Entre o frente Estrada ou bote Amarra o gerente Pede o segredo do cofre Pega a grana Põe no saco E sai no pinote Se der sorte Fica vivo E escapa da morte Na correria Vai em frente Pneu queima o chão De longe Ouça os sirenes Começa a perseguição Seis viaturas Na cola Fecha o cerco Para o carro Ele não se entrega Desce dó Pala e sai voada Escuta o tiro Gritos Não pede rendição É bala por bala Tiro por tiro Sem negociação Naquele dia Eu então presenciei Seu filho Na mão da polícia Eu vi morrer o neguinho Tomou dois tiros No peito Fita amarela Isolamento Gizem volta do corpo Lençol Carona em Rabecão IML Corpo delito E ficha no dedão Vida de crimes Mais um malandro No caixão O dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime irmão Se ele vem te matar O dia vamos ter paz então Vale a pena esperar E de que vale o crime irmão Se ele vem te matar Terror, periférico, clima maquiavélico Terror, periférico, clima maquiavélico Tô caixa de ajuda Tô com a bomba na minha mão Cê bate De alta e baixa Não dá ré Chato Sou da baixada Represento o meu povo No jeito louco No sangue no meu olho No dom da rima De uma família Unida pela ideologia Pela ideia que atira Na fé não dou olhar só pra ficar ligeiro Se procurou por uma né Errou no preto Porque até a pé eu chego onde eu quiser Então já é até conseguir a vitória né Disposição que não dá ré Eu jogo jogo Dias de fé Na disposição do criminoso Que relata o crime no rap Que vive a vida e dos irmãos Não esquece Eu faço preces Eu vejo tudo mudar Na esquina onde quase Me vi se acabar o sol que brilha Ilumino uma tarde de domingo No dia a dia correria Marco o meu caminho Sigo sorrindo Mas nem sempre foi assim Mas aprendi a não antecipar o fim Se eu cochilhei eu acordei Trabalhei dobrado Sujeito homem Aqui não tem dois papo Não fecho errado Não falo errado Tenho atitude pra não ser um pela saco Quatro letras Prontas para disparar Vulgo cebá Família nove balas Eu vou na fé Não vou dar ré Onde eu estiver Na chatuba Tá ligado? Tô aqui e fui criado E eu não vou mudar Não pode dar errado Quatro letras Quatro letras Não vou dar ré Não vou dar ré Onde eu estiver Estou pronto pra virar o jogo Vou na fé Não vou dar ré Não vou dar ré Não vou dar ré Onde eu estiver Na chatuba é só o certo Facilou vira bolsa Aí Deus Vai escutar Se eu não te matar Se entrar em olho gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se entrar em olho gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se liga na rima Se liga na rima As ideias vão rolar Fique tranquilo Não vai se assustar Se for eu preciso Eu não vou te matar Você é minha mira Eu me gosto desse cara Preciso de nós E o que eu falo é de cara Minha arma e a mente Mune só as palavras Pilantra safado Segura a rajada Tua fama tá aqui Tua fama tá ali Todos conhecem o velho Caim O que fiz por você Não fiz por mim Olhe pra mim Não ando sozinho A estrada é longa Eu sou soicinho Vê um sorrindo Agir de má fé O troco é rápido Vai ver de qual é Primeiro passo foi dado Acorda mané Fala demais Conversa pra fora Seu olho é mancada Se liga seu bosta Vou até o trabalho A parte é gado Longe de você Eu não ando grilado Drogas e arma Se compro passado Moreno cabuloso Esperto ligado Olhe o outro segredo É fé e trabalho Malandro otário Oitão que me deve Enfia no rabo Oitão que me deve Enfia no rabo Otário Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Você já falou demais Não queria guerra com você Mas você partiu pra cima Então eu vou me defender Olhe o gordo safado Dizia ser chegado Nas costas facada Sua língua é afiada Querendo me derrubar Na inveja Sai fora comédia Que eu vou te derrubar Só na ideia O negão aqui agora Vai chegar fudendo Vai vendo Eu vou te dar um pouco Do seu próprio veneno Você já falou demais Agora sou eu quem vou falar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cala e olhe o gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Olhe o gordo safado Tá ferrado Mexeu com o cara errado Ande sempre ligado Olhando pro lado Pra não virar afinado Vê se esquece o meu nome Vê se virar homem Comece a trabalhar Só vou te avisar É melhor se calar Pra não cair com o pai Sou homem de paz Não guardo rancor Só te peço um favor Fique longe de mim Filantra safado Não serei responsável Pelo disparo Que vai te acertar Quando você cair no cama Levantar Sua mãe vai chorar Eu vou lamentar Bota a voz da quebrada Mente ativada Só pra te dizer Vai morrer no inferno Pois eu não quero Que você me vê Seu olho é mau Pode me derrubar Mas a minha fé E a minha atitude Vão me levantar Olhe o gosto que eu quero O que eu espero É que você consiga Alcançar o sucesso Se concretizar os sonhos Da sua vida Para subir Eu preciso cair Acredito assim Olhe o gosto safado Sai voado Pra longe de mim Olhe o gosto safado Sai voado Pra longe de mim Se cale Olhe o gosto Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cale Olhe o gosto Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cale Olhe o gosto Que agora você vai escutar Se eu não te matar Se cale Olhe o gosto Que agora você vai escutar Se eu não te matar Posso ter falha Não admito mancar O destino Às vezes nos bate na cara Fá que nos ver E eu aqui te aguardo A vida é assim Chora Mas passar As palavras que unem Também se separam Simples na rima E forte na fala Então cuzão Não espere o perdão Não olhe pra mim Ele chama de irmão Todos conhecem A velha verdade Brasília, Goiânia O Berlá de a liberdade Eu sendo a primeira Seguro meu dedo Vai cedo ou mais tarde Eu vejo o encerro Serrojo como fora Então caia pra cima É apenas na rima Que eu vou te matar O joelho, olho gordo Comece a rezar Fica ali, olho gordo Que agora você vai escutar Se eu não te matar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O que que foi véi? O que que foi playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi véi? O que que foi playboy? Sai a da reta que agora é nóis Playboy folgada, usado safado, ouve só, só escuta Cê conversa igual mulher e rebola igual uma puta Cusão, cê tem dinheiro ou não? Só disposição Então, vem cachorrinho ver o que eu tenho pra você Uma coleira de bala pra ser disparada em 15 golpes de PT E se for necessário vou apertar o dedo Sem dó, sem rancor, sem piedade, sem receio, playboy Milhão que eu tô, espera de nojo, uma mancada Segura só nessa fada, agora a vez é da quebrada O que que foi véi? O que que foi playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi véi? O que que foi playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi véi? O que que foi playboy? Sai a da reta que agora é nóis Milhão desconfia, pega o beco e sai voado Ninguém quer te ver aqui, aí playboy, safado O seu status, sua grana, pra mim não valem de nada Quero ver você na onde, patrão, aqui na minha quebrada Talvez fosse diferente se fosse tudo aceito Você com a arma na mão e eu com a bala no peito Mas não, a ideia é outra ladrão, mas violenta Eu seguro minha onda e você, será que aguenta? Se eu não te vejo, relaxo nos fatos, puta do lado Carreira esticada, carro importado, som no talo Onda de play, careta não, eu sou é muito louco Colo com as mina, cheiro o barinho, se pá rola Comédia, não sabe o que te espera Aqui a conversa é outra e o som é de favela Arrajada é pra aqueles que querem, calar a bolsa voz Playboy, filha da puta, seu link que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis Aí, bote um safado, tá me olhando de lado atravessado Falando que eu sou malo, eu posso até ser Mas eu não vivo as suas custas Pra mim você não passa, é de um filho da Pega o seu dinheiro e enfia no R, bote um safado Tirou a favela, então aguenta Que o negão aqui agora tá na sua cola, bó Sai a da reta que agora é nóis Sai a da reta que é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis O que que foi, véi? O que que foi, playboy? Sai a da reta que agora é nóis Pedindo paz a todas as quebradas CL Aparecida, CL a minha área Tem que saber chegar, CL Aparecida Tem que saber chegar, CL a minha vida Pedindo paz a todas as quebradas CL Aparecida, CL a minha área Tem que saber chegar, CL Aparecida Tem que saber chegar, CL a minha vida É trem que sobe, é trem que desce, é trem que fala Faz e acontece, que trem é esse? Descendo a montanha, itinerário Aparecida a Goiânia Várias mulheres, vários sacrifícios São chefe de família, sozinha e seus filhos Pagaço louco não, segurou o peito Viu que a coisa é feia, parou, teve medo Um escritor, tão raro e marginal Mas que para muitos não vale um real A elite não, não desconfia O que brota no gueto da ilha na clã, periferia Eu sinto frio, o clima do cerrado Troncos retorcidos, me faço preparado Tropeço, mas não caio Viatura em disparada Fuga de um assalto, BR-153 Saída pra São Paulo O gueto é aquilo, homem de preto estão em cima As grades por aqui, surte, é feito como imã Onde a fé em Deus tem estrutura de concreto Aquele que plantou, vigiou, foi esperto Muito desmereço, Zé da Bíblia quando chega Trombei com ele a noite, no terminal do Veiga As vezes eu paro e penso o que acontece na minha quebrada Vejo que nada mudou, o sangue escorre na calçada Aqui tem gente sofrendo, aqui tem gente morrendo Eu olho essas pessoas, o dia a dia é um tormento A polícia atira de um lado, bandido revida do outro No outro dia, escuta notícia Sumiu com o corpo, na favela que manda a droga Destruindo as famílias então Todo dia tem um mano dentro do caixão Fumando com um tiro na testa, eles atiram pra matar Os gambé aqui, só sabe exterminar Quando te aborda, pronto pra arrebentar Eles fazem de tudo, para nos calar Mas a minha voz, vai te alcançar Porque a minha arma, é saber cantar CL Aparecida, este é meu lugar Tem que colar na banca, e ver o proceder A união aqui, é firmeza pra valer 44P, mensageiros da verdade Queremos construir, a nossa irmandade Aqui é a missão, no canto pra cuzão Aparecida agora, vai estremar o chão A posse da CL, só tem neguinho de fé Aqui não tem caô e nem musga pra mané Eu tô do lado certo, quero você também Larga de ser zói, inveja que não tem Aqui tem quatro pretos que repam muito bem Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim cola na banca Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim não desanda Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim cola na banca Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim não desanda Nego tá aí de chega já, só pra arrepiar, sem assoviar, sem respirar, só no bra-bra-bra Os vagabundos saem pra lá, os colados vêm pra cá, aqui não dá O que é bom chegou, o que é ruim ficou, demorou, mas aí o que é ruim fica Não atravessa a pista, não é só aqui, é em qualquer lugar, no salão, no quartel No meio do mato, na cidade, na prisão, robôzinho de cela, vai morrer pela guela Não adianta me olhar de lado, fica de quatro, ouve o recado fraco, pato Se tentar, só não vai sentir sair, e daí, demorou um pouco, mas estamos aqui Pra fazer você chorar, pra fazer você sentir, o que é ruim, vai ter que me ouvir Se liga, que vagabundo aqui não cola, se parar na nossa frente, patola, patola Porque coisa ruim, não cola, embora você não seja uma bola, vou te chutar pra fora Pra bem longe daqui, aonde eu não possa te ver, aonde eu não possa te ouvir Se liga aí no que é ruim, desprezado pela banca toda, considerado vício como a toa Passarinho de gaiola, não voa, não voa Tem que saber chegar, e assim cola na banca, tem que saber chegar, e assim não desanda Só mano de responsa, a quem cola na banca, 44 pretos MDV, ninguém desanda Só louco de atitude, malandro velho, não se ilude, um belo morro, um lindo horizonte Na CL tem vários becos, onde os malas correm, e as polícias se escondem Me diz quem tu és, que eu tirei com quem tu andas Moleque, se não é louco, se é fraco, não cola na banca, então desanda Se não acredita, cai pra ver Se não acredita, cai pra ver A banca tá formada, cola aí pra ver Só louco de atitude, de um correto proceder Se não é inimigo, então por que correr Falar de mim pelas costas, se treme quando me vê Ninguém melhor do que ninguém pagar, sugesta pra você Você, você que não deu valor no seu recado e sua luta Você que não entende de rap ou se me escuta Aqui ninguém está pagando de ameaça Aqui ninguém usa máscara, se a carapuça se viu Põe em caixa, põe em caixa Pedindo paz a todas as quebradas CL Aparecida, CL a minha área Tem que saber chegar CL Aparecida, tem que saber chegar CL a minha vida Pedindo paz a todas as quebradas CL Aparecida, CL a minha área Tem que saber chegar CL Aparecida, tem que saber chegar CL a minha vida Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Sou preto, preto do gueto, favela não tem efeito Sou nego, bila, eu respeito Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Fique sabendo que eu já cheguei Eu tenho fé em Deus, terei para poder trabalhar E nunca roubar, meu filho educar Ser mãe exemplar Não vou defender quem não merece E nem depender de quem me esquece Depois da batalha vem a vitória Ela é tudo pra mim, eu preciso agora Carrego minha cruz e não vou negar Eu sigo a Jesus, ideia fixa Eu me sinto muito bem por ser considerada Batalhadora sou, não escolho minha jornada Faço minha correria para não ser falada Só eu sei da minha vida Vizinhos não sabem de nada De nada Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Fique sabendo que eu já cheguei Sobre o espelho do destino caminhei Pensaram que me derrubaram, levantei A luta não acabou, por isso aqui voltei Cheguei, cheguei, cheguei Não demorei A pedra no caminho todas levantei Em terra de cego que tem um olho é rei, rei Quem não acreditava onde eu cheguei Tentaram me derrubar, mas eu te levantei Joguei você pro alto, de cara no asfalto A vida é assim mesmo, mano véi Mão pro alto, lembrança desse álbum Da vida de moleque Descalço ou tênis black Jogando no basquete Na pista ouvindo rap Desse tempo não se esquece E a vida é só um flash Play, 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 aperto play Depois não terminei Sobre o espelho caminhei Tentaram me derrubar, mas fui eu que derrubei A luta não acabou, por isso aqui voltei Roubo estacos, muralhas, ultrapassei Fique sabendo que cheguei, voltei Sou Don Zulu, cabra da peste Repete, cabra da peste, repete Me rendo fácil, ultrapasso qualquer obstáculo Pra conquistar meu espaço Não vou cair Feito um muro de Berlim Nada vai me impedir Escalando montanhas, não passando vergonha Vulcão, erupção Veja a situação que é encontrada Esse negão Campo menada, não farpado Nada vai me impedir E nunca vou desistir Não vou queimar meu filme Nem pedir pro crime Tô só telando os Tandera Embaçando, desandando, me queimando E eu nem ando nos pano, nem carro do ano Ando de chinelas, Havaiana amarela Sou preto, favela e a vitória me espera Cê sabe eu sei que não me renderei Pois as muralhas todas derrubei A pedra do destino ultrapassei A caminhada sempre seguirei Cê sabe eu sei que não me renderei Pois as muralhas todas derrubei A pedra do destino ultrapassei A caminhada sempre seguirei A caminhada sempre seguirei Quando seguirei O que você tem escrito ? ? Só os maloqueiros de portão Vou me arrumar pro frevo, colocar o ferro na cinta Não bandido, não bandido Vou dar bolo na minha dona e curtir o frevo escondido Não bandido, não bandido Vou curtir um som bandido e fumar muita maconha Não bandido, não bandido Vou esticar uma carreira e cheirar a noite inteira Não bandido, não bandido E se rolar uma inteira, além do pó fumo uma merla Não bandido, não bandido E se pintar uma cachaça, vou tomar ela sorrindo Não bandido, não bandido Vou arrumar treta no baile porque sou folgado mesmo Não bandido, não bandido Vou treinar um vale tudo e agarrar uma safada Mina de frevo é foda, gosta de levar porrada Não tem beijo nem carinho, vou dar só na sua cara Não bandido, não bandido Vou transar sem camisinha, vou fazer uma ninhada Não bandido, não bandido Mas é no final do baile que o bicho vai pegar Não bandido, não bandido Vou roubar uma carreta, não volto pra casa a pé Não bandido, não bandido Bandido sempre dá um jeito, você sabe como é Não bandido, não bandido Vou dirigir alcoolizado, vou virar o Ayrton Senna Não bandido, não bandido A fleboizada orgulhosa na parada queima índio Dá uma de malandrão, mas não encara bandido Vou te jogar na parada, vou te queimar é de tiro Não bandido, não bandido Vida de bandido é boa, nunca mais eu saio dela Não bandido, não bandido Vou pegar minha pistola e vou invadir sua chola Não bandido, não bandido Eu sou um bandido esperto que nem os cana me pega Não bandido, não bandido Vou fugir da viatura, pula-mura é o meu lema Não bandido, não bandido Aí maluco, isso é tudo que um bandido de verdade não deve fazer, tá ligado? Pois quem deixa falhas é cobrado lá na frente Pode acreditar, aí, na moral Eu fumei muita maconha, curti uma lombra pesada Vai bandido, vai bandido Eu cheirei uma carreira e passei mal a noite inteira Vai bandido, vai bandido Fui inventado e fumamela, fui tirado de noiado Vai bandido, vai bandido Fui pro frevo escondido antes não tivesse ido Vai bandido, vai bandido Pois fiquei embriagado e agarrei uma dona feia Vai bandido, vai bandido Eu quebrei a tenebrosa e fui tirado de covarde Vai bandido, vai bandido E a minha mina descobriu e me deu uma peia feia Vai bandido, vai bandido Mas de repente camarada, os cana foram lá em casa Me arrastaram lá de dentro e deram na minha cara Apanhei, me lasquei, agora já não vejo nada Vai bandido, vai bandido Arranjei treta no baile e os cara me quebraram Vai bandido, vai bandido Fui transar sem camisinha, fiz minhada de problema Vai bandido, vai bandido Me botaram na justiça, pagar pensão é o meu lema Vai bandido, vai bandido Se eu não pagar me levam preso, estou morrendo de medo Vai bandido, vai bandido Cala a boca, não se espanta, eu só tô curtindo lombra Vai bandido, vai bandido Agora camarada, eu vou dizer como é que é Ser bandido não é mole, é dar trabalho pros gambés Aqui dentro eu tô fudido, você sabe como é Vai bandido, vai bandido Invadi a padaria e os cana não deram estia Vai bandido, vai bandido Fui parar na delegacia, tomei choque todo dia Vai bandido, vai bandido Na papuda tô enrolado, eu tô na cela adoseado Vai bandido, vai bandido Ser bandido é embaçado, me fizeram de mocinha Vai bandido, vai bandido Aí malandro, tá pensando que ser bandido é fácil? Tá por fora Um dia você ganha, mas no outro você perde véi Fica de boa Eu só espero que tu leia essa carta triste do seu filho Eu sei que pra você eu não hesito, mas estou vivo Não estou arrependido do que eu fiz e sim do que eu não fiz E poderia ter feito, ajudar a minha família e não ser preso Agora estou aqui amargurando 20 anos de reclusão É um 5-7, um 12, um 121 na cota desse ladrão A vida aí fora era boa e eu não sabia Minha família era tudo que eu tinha e eu não sabia Eu sempre preferi dar valor ao chegado Mas quando precisei ninguém estava do meu lado Ninguém me estendeu a mão Mas tudo bem, eu também nunca tive irmão Sou adotivo véi, sou filho único Sempre fui sozinho neste mundo Agora estou aqui, jogado em uma cela Pensando na minha quebra Lembrando dos meus filhos, meu pai e minha velha Durante 5 anos nunca tive uma visita Ha! São 5 anos sem ver minha família Não vou pro pátio no domingo Já não aguento mais de saudade dos meus filhos Minha cabeça vai a mil Meu coração dispara quando menos espero Escorre as lágrimas, lágrimas de tristeza Sofrimento, dor, agonia, o medo De tá vivendo nesse inferno um pesadelo Só que muita coisa ainda iria acontecer O sofrimento ia aumentar pra mim Pode crer, era domingo 14 de 2002 Era visita Leveu aí, tocada, quase tirou minha vida Levado pra emergência do hospital Estado crítico, estado mal Foi aí que eu percebi Quem tinha me esquecido Foi aí que eu percebi Que realmente eu estava sozinho Pois nessa vida de bandido Só existe dois caminhos Cadê esse cemitério? É isso o destino Música 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 Quem nasceu pro bem A carta é de imaginal Faz seu bem, cidadão A carta é de imaginal A carta é de imaginal A vida aqui pra mim não tem sido nada fácil Continuar aqui eu sei que tá complicado Tem neguinho me telando, maluco me filmando Tipo assim, ou é eu ou o fulano Tenho que ficar ligado no banho de sol Qualquer vacilo, ficha, serol Pois aqui dentro o filho chora e a mãe não vê Pois aqui dentro você vai morrendo aos poucos Sem ninguém saber Rebelião, os detentos e os refém em cima do telhado Lá embaixo no pátio um corpo todo estocado O cadeião foi invadido pela tropa de choque Nessa situação continua viva, é pura sorte Por setentos, prejou pra polícia, mó e bob Até apresentadorzinho chorão da TV se comove Mas não tô querendo falar disso O que eu não quero é fazer parte da lista Dos desaparecidos, dos falecidos O que eu quero é continuar bem vivo e sair daqui Aí nós vamos ver quem vai chorar, quem vai sorrir Vocês vão ver, eu vou conquistar a minha liberdade Vocês vão ver, vou viver uma vida de verdade Eu vou andar na rua de cabeça erguida Desbaratinar com minha rima Quem me critica, vou reconquistar a confiança de todos Pois eu já não sou mais aquele louco Quero apagar tudo isso da memória E refazer a minha própria história Pois quem nasceu pro bem, faz o bem, se dá bem E quem nasceu pro mal, faz o mal e se dá mal A carta é de imaginal 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 A carta é Dilma Ginal O começo do fim, maloqueiros com hábitos perigosos Moleque punhando oitão, vivendo na realidade cruel Praticando arte final, Goiânia nessa cidade Também vivo nessa realidade No gueto escuro, eu sou o que? A emergem das sombras de sobretudo Cigarro na boca, muita arrogância Pronto para desafiar a loucura Eu trilho meu caminho, sozinho é desse jeito maluco Alguns maloqueiros passaram dos limites Queria ser esperto demais Só que as mandíbulas do inferno Fecharam para eles ficaram sem ação Para alguns vagabundos e vagabundas Que tal a minha morte seria especial? Mas o meu caminho, eu sigo em frente Não termina aqui A noite passada não dormi nada Vem pensando nos meus amigos Que foram assassinados Mano Betão, Cleitão, Nenêzinho, Ping, Inglêsinho Neto, PC Meu tio Zias, Nego Boy Que Deus abençoe vocês Um dia nos encontraremos Fico no meu canto Sozinho, arrependendo o silêncio Vários chegados Morrendo antes do tempo É cabuloso, o que é que tu queres? Já é o fim dos tempos Alguns moleques sempre teve um lado Canalha, não é, não é Ventifico de um moleque pervertido Que matou os próprios pais Mas uma família vitima Dou ao correr das drogas Fica atento, o demônio te pede Ah, fica freu, seja útil Abra aquela garrafa Pegue seu cachimbo de claque E acenda Ah, aí moleque canalha Você não sabe beber e nem usar A porra dessas drogas Ouvir seu desespero hoje te domina Depois da sua morte Um drink com um demônio É justamente o que merece Por algum instante Me senti distante De toda realidade Me enfrentando nos sonhos De crimes caindo nos fios Os comos Da teia da morte Muitos vão se fichando Nas bordas dos meus sonhos Homens morrendo Com fogo no peito e na nuca Me olho se espalhando no vento Mas graças a Deus Como sempre eu desperto O começo do fim De toda realidade carcerária O mundo cheio de ódio Cheio de ódio, brutalidade e ira Para os malucos com hábitos de morte De morte O começo do fim O começo do fim Malucos com hábitos perigosos Moleque fui a doidão O começo do fim O começo do fim Malucos com hábitos perigosos Moleque fui a doidão Malucos com hábitos perigosos Moleque fui a doidão O começo do fim O começo do fim O começo do fim Malucos com hábitos perigosos Moleque fui a doidão Moleque fui a doidão O começo do fim Cat cliche O começo do fim Tim Eu sempre sonhei em ser um ator Poder falar de paz, poder falar do amor Mas vivo o personagem que a sociedade criou Louco, 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 alucinado Eu vivo a história de um palhaço no circo do horror Já nem me lembro mais, quanto tempo faz Que eu vivo pelas ruas, andarilho, nada mais que isso Eu vou das vezes, louco, quase sericamente doente Firmou desgraça de muita gente, o trem passou na minha frente Peguei carona pra ilusão do mundo real Não tenho tempo, é tudo normal, mas não faz mal Saio de tudo dos vários da vida Cansei de dormir pelas esquinas, eu vivo minha sina Conheço a vida de quem viveu a vida de Dandel Com a próxima luta eu tiro o chapéu e estendo a mão Pra quem tem motivo, pra quem tem razão de viver em paz No cemitério, mano a mais, o mano a mais Meu teto tem estrela, morte no picadeiro Guerra de quadrilha, cobrança de fumeiro Eu vi mais um moleque cair Com dois pipocos na cara Fazendo ilusionismo de parada Em plena madrugada Homem suicida, falta de emprego Vergonha da família aí Deixou o moleque aí, sem ter futuro a seguir Sobreviver por aqui é um verdadeiro espetáculo Chegar até os 25 Eu não minto, ou narra porra desse circo eu sobrevivo Com sorte no globo da morte Vem, vem, o circo dos horrores Vem, vem, senhoras e senhores Vem, vem, que o show vai começar Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar Vem, vem, o circo dos horrores Vem, vem, senhoras e senhores Vem, 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 que o show vai começar Vem, vem, que o show vai começar Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar Sou narrador do circo do horror Do teto de estrela Da mesa e das bebida Do puta e das mini Do cara tatuado Que vem de parada em plena madrugada No carrossel eu vejo carros amestrado Correndo na avenida, playboy alucinado Brincando com a vida Tem Didi na mão, enchendo até morrer Vem, mata o mulaque de 12 Deixa-se fuder Não tem perícia não, não tem socorro A vida continua, senhoras e senhores Mais um que pula da torre do circo dos horrores Vem, vem, o circo dos horrores Vem, vem, senhoras e senhores Vem, vem, que o show vai começar Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar Vem, vem, o circo dos horrores Vem, vem, senhoras e senhores Vem, vem, que o show vai começar Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar Vem, me paga a moeda de conta, história de morte, trajeto, terror e de medo Eu tô de conta o segredo Sou mariposa assassina aliada Uma sina que te grila O palhaço sai do fogo Eternamente louco Todo respeito é pouco Tanavé o seu reinado sem sucesso Briga o rei Tabuleiro, filho do mundo Com truco Rainha, cheiro ao truco Sargento junto aos burros No bar, num taco Rima ou pega rima Grave o som que é boa Vem, 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 que o show vai começar Faz buraco O mago maior carado Ilusionista de otário Tapesista sem marmita Criança sem chupeto O palhaço arruma tanto Equilibista embriagado E tope o rabo de Martini Gira, gira mais A plateia pede mais Pra ele tanto faz Reversa as estações Para impôs e seus adões Ingressos encerrados Vem ao rouco dos motores Encerra agora o show Que vem ao circo dos horrores Quem der um dia fosse Que rumpem os tambores Ah, no palco da ilusão Brinquei meu coração Entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço Pinta o rosto pra viver Vai lá, vai lá, vai lá E puxa Minha campivara na DP Tem um ficha limpa Nos parangolé O crime Seduziu uma pá de mano A maconha tá na boca dos mano Os malucos de plantão na escuta Vida bandida é estilo filho da p... Os mano tem tesão pelo perigo Se pana caruda ou no desbaratino A qualidade de vida dos truta despencou Adotou um comportamento de risco Apoio de família, um trampo E Deus pra abençoar é adianto Eu, Brasil, tragédias Uso correria como tática de guerra Sou anticrime Quem não tem o dom do proceder Passa o zíper Leap, evite Plaft, evite uma regra de mosquita em cima do seu cadáver O mundo precisa de mim vivo Quero morrer de velho e não de tiro O veneno não chocou, me filmem Visão consciente Não fabricou, medíocre, pros polícia Político sou bagulho No hip hop sou orgulho Atitude de cachorro me envolve Não vou morder, late, resolve Bota o pânico, igual calibre de PM Inveja mata, boy treme O eco da senzala corre atrás O mundo tá com sede de paz Tem vida que só desaponta Aglomerou os B.O. e perdi a conta Pô, o ódio no globo dos mano é igual barril de pólvora Vê se pode, subir uma paisca Logo é pop ou trade explode O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue boa adora Filho condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue boa adora O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue boa adora Fio condutor, tô choque agora Frilha sonora, sangue boa adora Firmeza, firmeza, você tá curtindo Conexão, hip hop A voz do povo através do rádio, apresentação eu mesmo E quero mandar um salve pra todas as quebras de Franca e região E um especial pra toda a rapa do outro lado da muralha Aí, muito obrigado pelas cartas, pela participação Essa união só tem a crescer, morô? Eu tô que tô que tô unido, eu tô que tô ativo Eu tô que tô unido, ativo O rap é fio condutor e com amor leva força Explode em protesto, viaja, atravessa Trades e concreto onde tem pensamento Vida, sentimento E a família no mundão, divide o sofrimento É domingão, é visita, é sagrada É fila, é espera, é tensão, é coração, a bala É companhia, proximidade Não é despedido ao olhar, já tem perfume de saudade É surpresa, o irmão pegou o ponte Re embaçou, o local é longe É rico não, é outra realidade É dinheiro, é ganância, resultado, liberdade Eu tenho fé, irmão, tenho fé Deus é mais, só justiça não falha, eu tenho fé Solidão, depressão, lembrança No plano a virada e glória na vingança Sou guerreiro fiel e só a morte me para Muita força pros irmão na cadeia do Guanabara Rap é a voz que representa o sofredor Rap é a voz que valoriza o seu valor Rap é a voz do futuro vencedor O rap é fio condutor O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue bom adora Fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue bom adora O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue bom adora Fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, sangue bom adora Dentro desse mundo podre Os americanos no controle Bota fogo na terra Demônio pede bis pelo sangue que escorre pela selva Liga os doido que aqui não tem câncer Sangue na febre, estilo Black Panther Recheado de bla, sem freio na língua Mente entupida pra disparar Que o homem tem as moral de lançar pro espaço Nave, robô, gira a terra em poucas horas Inventa bomba, clone, programa de computador Ô simpatia, ninguém nasce monstro É que a TV, marketing, tecnologia estiga Eu vou ser faturar dinheiro Foda-se, se tiver que até fazer pampeiro Manda correr o óculos que gera o bêbado Tudo seduz, conduz a rapa a ser ladrão Compra o corpo de toda puta Paga as tábuas do seu caixão Se morre a consciência vem a maldição Só que dentro do barraco põe na mesa o pão O rico, o pobre se mata por grana Sem dinheiro os barata inflama Vai um salve pra quem mora nos morros E por necessidade pede pra chuva não desabar Querem inundar o Brasil de cocaína Tudo que se planta aqui dá Explica um monte, mesmo que polícia tira um monte Periferia não esconde Explica um monte, mesmo que polícia tira um monte Periferia não esconde O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, só que bom adora Fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, só que bom adora O rap é fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, só que bom adora Fio condutor, tô choque agora Trilha sonora, só que bom adora Trilha sonora, só que bom adora Trilha sonora, só que bom adora O meu nome é Gregório Não tem outro de pia E como vários perambulantes Vim direto da Bahia Eu sou aquele que passaram os anos Cantei na minha lira maldizente Torpesas do Brasil Vícios e enganos Mais pra frente Isso não importa Pois o que quero e preciso São de várias respostas Então, meu Deus Que estás pendente O madeiro e cuja fé Proteste o viver Dizem-me algo mais Pra que eu hesite e não morrer De que pode servir Calar quem já se cala Pra quê? Brigar pelo que não existe Nunca se há de falar o que se sente E é verdade Morre fazendo convite Ao mal da nossa gente Eu sou o senhor Ovelha desgarrada Não deixar os outros Fugirem da sua manada Pois a parte Sem o tolo não é parte É bagunça do ano Em muitas camadas da sociedade Isso me surpreende Tamanho que os paradoxos de hoje São mais do que pertinentes Ora, vejo absurdos exageros Que me fazem pensar Estamos no neobarroco ou não? Sei lá, mas que país é esse? Que o fatal de Suzana Trama a morte de seus pais Parece desmentificar com seu amor Em algumas cifras banais? Até a Eurípedes e Shakespeare Se inspirariam nesses animais Outra A quantidade de padres Médicos Pastores Juízes Representantes da fé Da ciência ou justiça Abusando da corrupção Da pedofilia É impressionante Porque esse país não funciona O estado é falido A massa desalimentada Meu filho, me pergunto O que acontece? Não sei dizer Não entendo nada Desse povo cego e descrente Que execrou o sofredor Lula Mas hoje venia o nosso presidente Utiliza a mesma garrafa de cachaça Para se acabar em carnaval Ou desgraça Esquecendo Que chegou Ronaldo em 98 Mas somos penta E queremos que ele traga o Hexa Pra cá de novo E esse É o povo que vive de repente Talvez sem saber O que vem pela frente Então Ele postura a fantasia E sai Fazendo sinal e figa Se esvelando no estádio Correndo da briga Bebendo no gargalo Pulando no Big Brother A sua própria tragédia A todo volume Morrendo por amor Como vapor ou por ciúme Se matando por um maço de frio Ou se atirando debaixo De uma chão ou que Não a doer de mundo Mas de toda uma sociedade Que se omite e não progrite Colocando o pau no coelho Na elite da academia Que não tem requinte Me disseram E não sei se acredito Será que Deus Quando olha pra esse mundo Não se sente nem um pouco triste? Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a soz Tenho que encontrar a paz Tenho que calar a voz Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o corpo Que o diabo não passou Eu fiz o homem Minha imagem e semelhança Não pra matarem meu nome Armando mulher e criança Usando meu nome O homem fez guerra Se matou por nada Vejo milícias armadas Rebelde sem causa é primata Bebem do ódio fatal Morrendo e vivendo pro mal Passam por cima da vida Com a morte rostida E pecado carnal Em nome de uma fé que não falha Houveram batalhas Surgiram heróis Ao longo do tempo Lembro e lamento Que o sofrimento destrói Famílias que perdem seus filhos Filhos que perdem seus pais Mas dedos que puxam gatilho E o povo nem contra sua paz Nem contra sua paz Não olha pra trás E o que o amor faz Já não existe mais De tudo é capaz E o poder corrompe Deixa sua história manchada de sangue Vejo de longe Cedo de perto As veste de um monge Budista correto Alvoro e seu neto Amor lendário Que é de concreto No santo sudário Eu fui visionário E vi o sofrimento Do legionário chorando Em lamentos Aquele momento Coroa de espinho Pra ver suas mãos Ele estava sozinho A lança perfura E se escurece Fez noite o dia E a terra estremece O dia amanhece Assim como o dia Só me aparece Tristeza e alegrias E a terra que fornece O pão Agradece Fala meu nome Tomba de joelhos Confesse pro padre Todo pecado Reze o pai nosso E será perdoado Olhe pro lado História perdida Meu filho morreu Pra lhe trazer a vida Tu me agradeces Matando o seu irmão Entra em minha casa E faz sua oração Bebe na mão Maldade na mente Em dia de guerra Sou morte inocente Sou morte inocente De alma transparente Sou rei imponente De armadura reluzente Que não fica sentado no trono Vendo meu povo se destruir Cães sem dono Em busca da terra O mundo tem guerra Morte e sorrir feliz Satisfeita com seu trabalho Como corvos Numa plantação de milhos Que não tem medo do espantário Dizem por aí Que a voz do povo É a voz de Deus Quem foi que cuspiu Quem foi que pediu Pra matar um dos seus Não fui eu Não foi você Quem é o culpado Mataram a semente do amor Semearam a dor E solo sagrado Espero que essa maldade E a tempestade Um dia se extingue Que o único primeiro Vulgo ou cordeiro Seja a luz que os guie Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a só Tenho que encontrar a paz Tenho que calar a voz Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o povo Que o diabo não passou Sangrei na cruz E morri Não foi pelos meus pecados Crucificado Rodeiro divino Sacrificado Condenado Subjugado Sitenciado Ao fim O povo por quem eu lutei Virou as costas pra mim Cuspir em mim Pensava que eu estava sozinho Meu pai estava ao meu lado Sempre guiando Mostrando o caminho Nem mesmo a coroa de espinhos Nem mesmo o cabo em minha mão Nem mesmo a serpente no ninho Nem mesmo o meu sangue no chão Me fez esquecer Que minha missão Era tirar o pecado dos homens A redenção Por trás do meu nome Traz alimento Palma com fome Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a só Tenho que encontrar a paz Tenho que calar a voz Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o rosto Que o diabo amassou Arriba muchacho 2012 El Forasteiro Como ele cristo quiser Como ele cristo mandar Trova a dor Dela pátria amada Não vai se calar Pois é Fraga fragou o rosto Doi pro que der e vier Foi forasteiro Pistoleiro Aqui de santa fé Aqui não minto Engadilho E a tiro Não vale uma bala Um tiro Esse tal de João Caprito Despediça os canhões Querer ser Al Capone Se tu some Vai pra longe Mas ele cristo Não se esconde Minha terra é essa aqui Minha vida é isso aqui Nas bandas Surma a rua Que meus companheiros Estão aqui no coração Não é ilusão Não fala visão O que vejo é verdadeiro Não me enxergo em decisão Os, os, os As falhadores Os irmãos Arriba Moleque não se entrega Não se renda As feridas As flores As flores Desse triste faroeste Onde as balas Queimam asfalto Mas sobreviva ao teste Lição de vida Lição de morte Estrela brilha Ilumina teu caminho Minha estrada É plana Terra de santa fé Minha gente ainda tem fé Então iremos a bailar Cantar como ele cristo quiser Sou a pistoleira Que de santa fé Trovador Dela pátria amada E não roça Aleu muchacho Nunca vou me render Iremos a bailar Como ele cristo quiser Sou a pistoleira Que de santa fé Trovador Dela pátria amada E não roça Aleu muchacho Nunca vou me render Iremos a bailar Como ele cristo quiser Mais um dia Aqui nasce Vizinhança tá alegre Às vezes fica triste Anda resiste ao que fere Vem ver o que a sucede Vem ver o que que pega O tiro Usou a bala Come Mas guerreiro Não se entenda Brasília Brasília Me mostre uma trilha Para seguir Pra prosseguir E sair dessa ilha Para fugir da guerra Para ajudar minha terra Eu sei que os trabuquinhos Veram os corpos Se enterram Lá no cemitério São mais um museu do medo Em meio ao balé Das armas Muitos dançam cedo Acordes Dos mortos Remorso Os mortos Memórias Histórias Sem glória El velório As lágrimas Aqui formam Uma imensa estrada Descaso Um casa Parte na nossa morada Divide-se a muralha Se divide o horizonte A faca de dois gumes Do destino Corta o monte Xerife se atrapalha Xerife é assassinado Sargento, tenente 3x4 de palhaço Não estou aqui por faça Se estou é pela raça Quem mata Mas ganha medalha Eu prefiro a graça O rumo é as calças Honra e o compromisso Pai do céu Acredita em sua palavra E não em fezes de um papel Se desacredita Edita Admita Lorossé Tira a foto E veja que a nossa terra É santa fé Estoleira que dê santa fé Trovador dela Pátria amada e não roça Bailou muchacho Nunca vou me render Iremos a bailar Como ele Cristo quiser Sou pistoleira Que dê santa fé Trovador dela Pátria amada e não roça Bailou muchacho Nunca vou me render Iremos a bailar Como ele Cristo quiser E frevo a vontade Casinha cabritagem A malandragem mostra Sua face no destaque Nos becos Segredos A fumaça Cobre a sombra O maestro fornece a lombra Ali na roda É só as bombas Queima Queima João Carvito se incendeia Noite de lua cheia Madrugada uma princesa Mandeusa da faixão Da morte Manto da polícia Fique perto seu guarda Pois caboclo tem malícia Não fica em esquina Cada cara com sua vadia Se rola uma vira Todo mundo está aí arriba Eu também estou alegre Luto pelos lutadores Soi guerreiro suburbano Brasileiro dos terrores Levantando da tumba Tem uns que é só cachumba Prefiro os da zabumba Que batem e fazem o pumba Eu mando um salve pro nordeste Norte, sul, leste, oeste Sei que nesses quatro Também tem caboclo Que é da peste Soi leuco pistoleiro Dela pátria amada Do barraco, da senzala E da casa de paia Do fundo da periferia Santa fé não tem atores Jesus Cristo só rapito no caminho Dos terrores Porro na currador Autorito Dele protesto Se ele é amigo Ele é amigo Se não é o resto É resto Soma dois da sul Mas Deus da noite faz quatro Não é um jogo E sim a santa fé Que faz valer o nosso esforço Sou pistoleira que de santa fé, trovador dela, pátria amada e não roce Alho, muchacho, nunca vou me render, iremos a bailar como é o Cristo quiser Sou pistoleira que de santa fé, trovador dela, pátria amada e não roce Alho, muchacho, nunca vou me render, iremos a bailar como é o Cristo quiser Foi pistoleira que dê santa fé, trovador dela, pátria amada e não roça Alô muchacho, nunca vou me render, iremos a bailar como é o Cristo quiser